Tá meio difícil adiante, o time do Amazonas vem tropeçando muito nas últimas rodadas. Time do atacante garoto Neomar tá na segunda posição ainda, mas agora o que era uma boa gordura à frente se transforma em apenas dois pontos do quinto colocado, pra sair da zona de classificação pra Série A. No último episódio o molecão começou a treinar finalização acrobática e olha só, ele agora tem a habilidade especial de batedor de pênalti. Hoje terminamos o primeiro turno, antes tem Ponte Preta e depois o América que justamente é o quinto colocado. Teremos jogo contra o Coxa, o Esporte Recife, o Havaí e Sipá até a Chapecoense. É bom lembrar que também no último episódio tivemos a nossa primeira oferta oficial pra jogar em um time campeão brasileiro, o Guarani. Ganhou em 1978, mas é campeão brasileiro. A escalação do nosso time tá com o João Lucas na esquerda e o garoto Neo de ponta direita. Seguimos com 76 de over. E se você tá curtindo a série já vem de voadora no like, debaixo de um estádio ali não muito bom, com o gramado do Moisés Lucarelli, dá muito real o pet goggles, que é o que a gente utiliza. Deixa tudo em 4K, torcida mais imersiva, fogos de artifício, efeitos especiais. Olha só o close aí da galera na arquibancada e os detalhes que eu mostro do gramado. Vários setores ali com ou sem grama e muitas das vezes tem muita areia, né? O que deixa aí um realismo muito mais imersivo. O time vai chegando. Vamos ver qual é desse cruzamento. Moleque tá treinando a finalização acrobática. Pode ser numa dessa que ele acerta o alvo. Gol do Amazonas. Gol de garoto Neo. 1 a 0, molecote. Agora contando com a sorte. Vamos ser sinceros. Esse chute dele ali no bate pronto ia pra fora, ó. Se liga. Mas aí desviou no camisa 7 e morreu lá dentro. 1 a 0. Mais uma chegada. Vamos dar uma encostada, chama de tabela, garoto Neo pro Jô. Vai carimbar, carimbou. Não foi gol não, mano. Eu já tava comemorando. E além de tá impedido, o Jô desperdiçou esse gol. Bateu na trave. Bora lá, molecote. Tenta achar espaço. Já tô com ela na frente. Tô encostando. Rola Jô. A para pro pai. Bate de canhoto. Catch me. Tá de vai. Gol do Amazonas. Meu Deus do céu. É dele. Garoto Neo. O moleque mete o segundo. É o Neo Gol. É o Neo Gol. É o episódio mais artilheiro. Tô imaginando. Porque na primeira partida a gente guarda dois. É o oitavo gol da carreira. Nesse moleque de apenas 17 anos. Que tem um futuro brilhante pela frente. Em breve a gente vai tentar implementar visuais novos. Penteados e chuteiras. Uma vez que o PES 2021 bloqueia essa função. Você cria o jogador, mas não consegue mudar durante o rumo ao estralato. Mas vamos dar um jeito. Mais um contra-ataque. O Amazonas dominando. Depois de algumas partidas a gente tá voltando a vencer. Bola no garoto. Linha de fundo. Caprichou pro Jô. Pinto é rede. É gol do Amazonas. Uma assistência mais pro moleque. E dois gols na partida. Será que teremos o nosso primeiro hat-trick? Tá fácil, hein? Defesa da ponte tá mortinha, mortinha. E o moleque aparecendo aí na esquerda. Surpreendendo a zaga. Tem jogada. Vamos lá, Jô. O pai tá passando enfiada de bola pra ele. Garoto Neo preparou. Bateu. Bateu pra fora. O hat-trick ficou muito perto. E a gente gosta de jogar em gramado ruim, hein? Parece que esses morrinhos artilheiros vão tirando o controle da bola. O garoto se dá bem. Contra-ataque agora, rapaziada. Vamos puxar a parada. Garoto Neo já solta o tapa ali. Bola esticada lá no Jô. Será que vai dar bom? Não vai, não. O Jô já perdeu. É um lance maneiro, hein? Vamos ver qual é. Emposta, moleque. Já chama. Volta ela lá no meio campo. É o time do Amazonas chegando. Lançamento era pro Jô. Voltou de novo. Vamos ver qual é. Molequinho doidinho pra fazer o primeiro hat-trick da carreira. Se tu acertar esse cruzamento, eu agradeço. Só que ele demora. Lateral ali batido. Garoto Neo mata na caixa. Tentou ir pra cima. Para, Neo. Vamos lá, moleque. Desarma mais uma. E vai acabar o jogo. Falta ali no Sassalotelli. Vamos ter mais uma chance. Moleque chamou de tabela. Pediu na frente. Só rola. Mano, rola pra mim, velho. Eu ia fazer o meu primeiro hat-trick. Mas fim de papo. Vencemos 2x3x0. Dois gols do garoto Neumar. E uma assistência ainda pro gol do Jô. Goiás tomou 4x1 em casa diante do esporte. Olha só que a gente ainda pode sonhar com esse título, hein. Sete pontos agora. Vamos jogar no estádio Independência. Tá muito insano esse patch. Toda vez eu falo isso, mas não tem condição, né, velho. E os caras conseguiram deixar até um setor ali em cima mais vazio pra dar um realismo maior. Caraca, mano. Vamos pra dentro. Vamos buscar mais gol. Daqui a pouco a gente vai conferir, inclusive, a artilharia e a liderança de assistências. Porque o moleque tá na parada também. Sobrando. Matou na caixa. O Jô aparece. Deixa o tapa ali. Vai sobrar de novo. Defesa do América tira. Garoto pede essa. Domina. Boa. Abriu o jogo na ponta direita. Capricha no cruzamento. O pai tá sozinho. Vai, 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 vai. De primeira bateu bonito. E com a perna direita ainda. Vai sobrando pro América a gente ganha um escanteio de graça, mano. Olha só como tá maneiro ali a rede. Ah, vou mentir pra vocês não, rapaziada. Daqui a gente vai tentar um gol olímpico. Será? Primeiro gol olímpico da série. A gente já fez em vários outros vídeos, várias outras séries, gol olímpico. Vamos ver se a gente tem curva pra isso. Garoto Nel fechadinho. Não. Ficou longe de fazer, mano. Tem que fazer bem mais curva. A gente tem que melhorar também. Recebe o garoto. Prepara o canudo. Solta no canto. Na trave. A canhotinha tá ajustada. Tá bonita. Tá fininha. Olha só os bandeirões aí do América pendurados na grade, mano. Que isso? É impressionante. Vamos lá, moleque. Chama na tabela. O pai já passou. Recebeu. Puxou na canhota. E espalma o goleiro do América. Realmente é o episódio que a gente tá mais ofensivo, né? Mais fechando ali no meio pra finalizar. Vai chegar junto. Vai, moleque. Marcação. Dá uma apertada aí. Ele rola ela pro Jô. Vamos correr pra grande área. Pode ter um cruzamento ali na moral. Ele vem. Fechadinho. O goleiro tira. Garoto. Unel de bici. De puxeta. Puxeta. Não é uma bike. Mas, cara, a gente tá mostrando que tá funcionando aí o treinamento de finalização acrobática. E acaba aí o jogo 0x0, rapaziada, diante do América. A gente teve até algumas chances ali e caímos pra terceira posição. Nosso overall tá subindo. Velocidade segue em 80. A gente vai melhorando. Mas, cara, tem que subir mais rápido. A gente precisa dar uma impulsionada aí no over dele. Bom, nessa pegada, molecada, encarar o coxa e o overall que eu tô dizendo. Assim que a gente conseguir a finalização acrobática, vamos focar mais em subir o over dele. Pra gente ter a primeira chance aí na seleção brasileira, de repente. E no futuro, obviamente, a gente treina mais habilidades especiais. Tá bem, buscar o jogo. Aí vem o camisa 11. O garoto. O Neumar. O Neumar. O gol pra galera. O Mr. Neumar das assistências. Já puxou pro meio. Trouxe pra canhota. Soltou a pedrada. Abriu ali, irmão. É estilo Arjen Robben. Vamos pressionar a zaga. Vai entregar. Valeu, garoto Neumar. Legou, levou, levou. Rolou pro meio. Pelo amor de Deus, cara. Não deu assistência. Ganha o lance. Vamos fechando aqui na direita. Chegando mais pro meio. Pode ser. Vai ser a última tentativa do primeiro tempo. Garoto Neumar de fora da área. Pediu essa. Puxou na direita mesmo. Na direita mesmo a gente manda, moleque. É mais uma chance de um gol olímpico, hein. Vou dar uma fechada maneira aqui. Olha só a torcida ali, velho. Que real. Caraca, vamos meter essa na área. Vai lá, garoto Neumar. No capricho direta. De cabeça. Defendeu. Defendeu o goleiro. A gente quer fazer um gol olímpico, mas tem que fechar ainda mais. Vamos buscar essa aí no meio campo. Já dá um gás. Marcação tá apertando. Ele solta ela ali. Vamos encostando. Pediu na linha de fundo. Vai, meu garoto. Dá o corte. Vai pra finta. Bom lance. Rolou pra trás. Veio o chute. O zagueiro tira de cabeça. Vamos lá. Metei ela na área. Agora fechadinha. Vai, meu garoto. O goleiro dá um soco. A sobra é nossa. Tô sozinho, irmão. Vamos que vamos. Puxou no quadrado e x. Mas ainda tá quadradão esse domínio. Esse quadrado e x ainda não tá muito encaixado, né? Habilidades de drible a gente tem que melhorar. Moleque já solta ali. Já vamos na passagem. Vamos, 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 vamos. Bola lançada. É agora. Cruzamento fechado demais pro Sassalotelli. Já tem o Curitiba tentando. A defesa rifou pra longe. Olha só a neblina que tá no estádio aí com os fogos de artifício no Couto Pereira. E os caras bateram e fizeram. É, mano. Tivemos a chance. Mas quem sai na frente é o Curitiba. Aí o gramado tá meio encharcado. Olha só como tá também o estilo, né? Dos caras pisando no gramado cheio de água. Tá bem, buscar o jogo. Solta boa bola ali. Vamos acompanhar. Pede pra correr, irmão. Isso. Vai, meu garoto. Garoto Neumar pra cima deles. Capricha nessa. Trouxe pra canhota ainda com ele. Escapa da falta. Volta o jogo um pouco mais. O Amazonas na pressão. Cruzamento. Sassalotelli. Enfiada de bola. Saíram errado. Empatamos o jogo no último lance. Tem bola na rede. Tem gol do Amazonas. Sassalotelli escorou. Teve o toque ali. O camisa 37. Bota lá dentro. Mais uma convocação pra seleção. Mas a gente ainda não foi chamado, né? Mais uma convocação que a gente fica de fora. Limão na arena da Amazônia. Pra mais um jogo. 21ª rodada da Série B. Jogão contra o Esporte Recife. Um dos candidatos a subir, né? Normalmente o time deles é muito forte disputando Série B. Representação no Garoto Nel. Errou o passe. Ele aciona. O Jô vai pintar o gol. Preferiu voltar. Tem cruzamento. Fechado. Defesa corta. A sobra é do Amazonas. Garoto Nel pede essa. Mas o passe é quadrado. Bola lançada. Tirou a defesa do Amazonas. Tem sobra pros caras. Tá de frente. Rolou. Preparou. Aguardou. 1 a 0 Esporte. Tabelinha, tabelinha. Bati pro gol. Palma o goleiro. Eu tava passando, irmão. Se ele quisesse tocar ali, a gente ia pegar ela aí de primeira. Vai, molecão. Domina essa. Toca. Cai no chão. Molha a bunda. Tudo no gramado encharcado da arena da Amazônia. O lateral é todinho nosso. Já vamos encostar. Nossa, velho. É sério que ele errou um lateral. Comigo do lado dele. Tem muito espaço, moleque. Corta pra dentro. Dá o toquezinho ali. Vai na braba. O pai tá passando. Não erre esse passe aí, não. Tô fechando. Rola, rola, rola. Domina, garoto. O Neymar bate pro gol. Espalma o goleiro do esporte. Mais uma pro Amazonas. Passe errado, mano. Vai ganhando o time. Antes que acaba. Um minutinho só de acréscimo. Faz o pivô. Não adiantou em nada. Fim de papo. Caraca, rapaziada. Derrota em casa pro esporte. Situação nos deixa ainda em terceiro. Mas se liga, o quinto colocado tá a dois pontos de novo. Novamente ameaçados aí de sair da zona. E o esporte, cara. O esporte tava mal. Tá lá em décimo primeiro. Pra quem tava perguntando da artilharia. O Jô tá em terceiro com nove gols. O artilheiro ali são dois do Brusque com dez. E o garoto Neymar tem seis, né? A gente tá em décimo na artilharia. Mas estamos sim na disputa. Já na liderança de assistências. Somos o segundo melhor do campeonato. A três passes do Leonardo da Ponte Preta. Olha o estádio do Havaí aí, rapaziada. Ressacada. Bola rolando. Vamos ganhar. Vamos voltar a marcar. Vamos voltar a dar assistência aí no campeonato. Mais um lance. Encosta aqui. Pede, toca de prima. Na passagem. Devolve pra ele. Vamos lá. Pota ali, mano. Pra correr. Cruzou certo, né? O Jô tava sozinho. Sobra essa pro garoto. Vai pra cima deles ou não. Tem opção passando. Ele viu. Já tocou. Tô sozinho de novo. Meteu bola no Jô. Isso, rapaz. Isso, meu garoto. Um a zero. Pega o Amazonas. Pressionando aí na ressacada, hein? O time do Havaí tá meio... Sem saber o que fazer. Acharam que a gente ia vir pra ficar na retranca. Garoto Neymar encosta. Tá belo e pé. Ai, foi um passe, cara. Escanteio. Vamos lá, moleque. Capricha essa. Meteu ali na marca do pênalti. Na sobra. Bate, rebate. Vai. Tem mais um escanteio. Não saiu, não. Segue o Amazonas. Aí o moleque sozinho. Dominou. Puxou pra canhota. Chutou. Prego. Vai. Aí eu dei mole. Aí eu dei mole. Cartãozinho amarelo. Se não me engano, é o primeiro da nossa carreira. O escanteio pro Havaí. Tentativa ali no alto. Ah, o cara ia... Mano, a bola ia pra fora. Tem o último ataque da primeira etapa. Vamos fazer o corredor. Recebeu o garoto. Puxou na perna à esquerda. Cruzamento. Ninguém. Eram dois atacantes ali do Amazonas. Mas ninguém toca nela. Já tô passando. Vamos receber. Corre pra linha de fundo. A ameaça ali. Tá saindo. O campo é pequeno. Ele consegue o cruzamento. E no desvio. Defesa do Havaí. Fica com ela. Bica pra longe. O Amazonas martela. Vamos dar opção. Sozinho. Só escora, garoto. Bola muito alta. Tá, mas vai dar lateral pra gente. Garoto Nel mesmo batendo. Já tocou. Tô sozinho. Vamos receber. Vamos pra cima agora. Vamos pra cima. Bora. Bora. Deu espaço. Ficou marcado. Preferiu tocar. Tô sozinho de novo. Ele cruza. O Jô escora. Garoto Nel de primeira. Bola desvia e entra. É sorte de artileiro. É gol do Amazonas. Garoto Neomar. De novo ele no Campeonato Brasileiro. É mais um gol que desvia na defesa. Mata o goleiro. Estamos com muita sorte nisso hoje. Só detalhe pra nossa finalização, né rapaziada? Que tá muito maneira. Moleque na finalização acrobática ainda não adquiriu ela. Mas ele já tá conseguindo chutar ali de primeira muito bem. Tiraram a bola. Vai sobrar pro moleque. Escora de cabeça no talento. É nossa, mano. É nossa. Só vamos. Ai. Forçou demais. Olha o gol contra. Olha o gol contra. Sarsal Otelli pega ali. Toca pro meio. Olha o Jô pedindo. Garoto Nel tá passando. Vamos ver qual é dessa parada. Só manda. Vai. 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 O goleiro dá um soco nela. E tem falta antes, hein. Ah. Impedimento. Domina. Toca. Bora, garoto. Aí o time carrega. O garoto Nel tava ali. Chutaço em cima da defesaça do goleiro. Recebe garoto. Já estourou o tempo de acréscimo. O juiz quer emoção. Ele quer emoção. Garoto Nel. Marcado. Cruzamento. Volta de novo. Não deixa sair, não. É isso aí. Mostra a vontade. Mostra a raça. Tô de novo sozinho. Prepara agora. Capricha. Meteu um três dedos. Nossa, que bola seria. Aí o Jô chegou de carrinho pra fazer o gol. Acabou acertando o zagueiro, ó. Na hora que a gente meteu os três dedos. Hum, atropelou. E acaba mais uma boa partida aí do moleque no campeonato. Fazendo o gol e aparecendo bem também. Tentando algumas assistências. Batidas de escanteio. Ele tá se destacando. Tem um anúncio agora do melhor jogador do futebol europeu. Prêmio, Prêmio The Best pra Kylian Mbappé. Espero que um dia a gente esteja nessa lista. O Haaland foi o segundo melhor e o Harry Kane o terceiro. Rapaziada, olha só a notícia. Neomar está de saída. Há rumores de sua ida pro Colônia. Futebol, é, futebol alemão, né. Lá na Bundesliga, o time do Colônia. Será que isso aí é verdade? E a notícia apareceu aqui porque foi a primeira vez que a gente esteve aí na seleção do mês, manos. Olha só o nosso primeiro título individual, né. Primeiro prêmio individual, cara, aí na seleção do mês. Essa pegada. Tamo junto sempre, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Se tá curtindo, deixa o like. Esse é o Gogol's Pet, o melhor do mercado disparado. Vocês já viram aí o quanto tá real. Vários detalhes que a gente vai mostrando, fora os que a gente nem mostra e vocês vão percebendo durante a gameplay. Quem quiser adquirir, tem o link na descrição, no comentário fixado. E também tem uma versão de Option File, já que o patch é só pra PC. Option File é pra Playstation 4 e Playstation 5. Tamo junto é nóis e até mais. Deixa o link na descrição do vídeo. E aí Obrigado.